Olá, hoje estamos aqui com Diego Aranha, ele é professor na Universidade de Aarhus, Dinamarca. Tudo bem, Diego? Tudo bem, bom dia aí no Brasil e obrigado pelo convite de participar. Ah, eu que agradeço. Você é um dos poucos professores que... Poucos professores universitários de computação que mereceu um artigo na Wikipédia, né? Mas esse artigo na Wikipédia... Não fui descrever a página e talvez eu não sei se eu mereço, mas de fato alguém fez e ninguém questionou a notoriedade da página existir. É, não, eu acho que a notoriedade existe, talvez não pelas razões que você gostaria, mas existe. E aí eu queria começar perguntando porque eu sou professor aqui na UTF-PR Curitiba e hoje mesmo acabei de fazer um voto eletrônico. A gente vai ter uma eleição eletrônica para reitor motivada por essa questão de pandemia. Eu acho que já aconteceu em outros lugares, vai acontecer em outros. A minha pergunta é uma pergunta bem simples, então eu não vou querer que... Não vou exigir que você entre em muitos detalhes técnicos, mas a pergunta é... Voto eletrônico é seguro? Os milhares ou talvez centenas apenas de pesquisadores na área de computação já encontraram uma forma de tornar um voto totalmente eletrônico, que você entre num site e vote seguro? Ótima pergunta, eu vou também tentar não entrar muito nas minúcias técnicas, mas o consenso entre os especialistas, os pesquisadores que examinam a questão há muito mais tempo do que eu cheguei a me envolver, é que não, mas é claro que existem diferentes eleições com diferentes requisitos de segurança. Então, para eleições oficiais que alegem membros do legislativo, do executivo ou até do judiciário em alguns países, entende-se que voto eletrônico, puramente eletrônico, não satisfaz os requisitos de segurança que você precisa, que é a garantia do voto secreto, a garantia de integridade, a garantia de se verificar que os resultados são íntegros por... Isso por parte de qualquer autoridade independente, ou qualquer auditor independente, né? Claramente não precisa ser uma autoridade, claro. A liberdade de coerção, você poder votar livre de pressões indevidas de qualquer pessoa que existe ao seu redor, tem algum poder local na sua comunidade, esses requisitos não são compatíveis com o voto puramente eletrônico. Quando você observa a adoção de voto eletrônico fora do Brasil, para eleições oficiais, o sistema sempre vem acompanhado de um registro físico, especialmente para garantir essa possibilidade de verificação dos resultados. Esse registro físico não fica com o eleitor, ele fica na sessão eleitoral, não importa o modelo de votação utilizado, e a partir dele pode ser feito recontagem, auditoria por amostragem, tem diferentes práticas em diferentes países, que tentam verificar se a contagem eletrônica, de qualquer forma que seja feita essa contagem eletrônica, sobre votos cifrados, sobre votos não cifrados que seja, é compatível com o conjunto de registros físicos. Se ambos os registros, os registros em diferentes mídias são compatíveis entre si, resolve-se que o resultado é provavelmente aquele, o perdedor se convence de que perdeu a eleição, que na verdade é a propriedade de segurança mais importante de qualquer sistema de votação, ser capaz de convencer o perdedor e os seus apoiadores de que o resultado foi justo, assim não é contestado indevidamente, e assim a eleição está resolvida. pré-eleições onde algumas dessas propriedades de segurança são relaxadas, como por exemplo uma eleição institucional dentro de universidade, onde supõe-se que os eleitores têm tanta capacidade de votar livre de coerção, a gente espera que isso seja verdade para alunos, funcionários, todas as pessoas que têm poder de voto numa universidade, dependendo do tipo de modelo utilizado, que as pessoas são minimamente capazes de proteger o dispositivo onde elas realizam essa votação, ou pelo menos que a votação, a eleição institucional não seja crítica o suficiente a ponto de criar um incentivo desproporcional para alguém escrever malware, distribuir malware via internet, para tentar tomar o voto dessas pessoas, para fazer com que esses dispositivos votem no lugar dessas pessoas. Então tem um conjunto de propriedades de segurança menos rigorosas, um conjunto mais relaxado, que especialmente em época de pandemia, onde existe uma preocupação muito grande, obviamente, com saúde pública, essa alternativa parece mais razoável. Então nesses cenários eu não vejo como um problema, e tem vários sistemas de votação eletrônico, onde permite-se aí também, via internet inclusive, onde permite-se aí também verificar que os resultados são íntegros, existe um mural público tipicamente, onde são postadas provas de que os votos foram recebidos corretamente, foram somados corretamente, cada eleitor pode ver que o seu voto foi incluído em estado cifrado no conjunto de votos daquela eleição, o Helios talvez seja o sistema mais bem difundido para realizar eleições dessa natureza. Então eu entendo que em circunstâncias especiais para eleições não tão críticas, essa seja uma alternativa viável para eleições oficiais, precisando de um registro físico, porque obviamente os incentivos para uma fraude são muito maiores, o impacto também é muito maior. Maravilha, por sinal o sistema que a UTF-PR está usando é justamente o Helios. Aí eu queria saber de você também, como é que você se interessou por essa área de voto eletrônico, foi relacionado já a sua pesquisa no doutorado, no mestrado, ou foi por outra razão? Foi quase que por completo acidente. Eu comecei, eu me interessei pela área de segurança há muito tempo, eu fiz uma disciplina, eu tinha interesse na área de sistemas distribuídos quando eu entrei na graduação e aprendi quais sub-áreas existiam na computação. Então inicialmente eu me interessei por sistemas distribuídos, por computação de alto desempenho, por coisas mais nessa linha, e aí eu fiz a disciplina de segurança de dados, que na época era optativa na Universidade de Brasília, onde eu me graduei, e aí para mim foi uma coisa assim, não sei, estourou a minha cabeça. Eu fiz com o professor Pedro Rezende, que é também um clássico da área, tem algumas metáforas que ele usava, que até hoje eu utilizo, porque eu acho que são brilhantes, de como encarar o adversário e por aí vai. E aquilo ficou comigo. Eu fiz aquela disciplina e depois a disciplina não conseguia pensar em outra coisa. Então eu fiz um estágio numa empresa em Brasília, chamada ISEC, eu acho que a gente pode falar o nome de instituições, empresas e tal. Isso não é nenhum endosso, obviamente, ou propaganda, é só um relato frio do meu currículo, então não encarrem como, aos telespectadores, não encarrem como necessariamente uma propaganda. Bem, então eu fiz um estágio nessa empresa, que era uma empresa de criptografia, eles tinham sua própria biblioteca criptográfica em Java na época, sua própria implementação do SSL e TLS, então tinham condições bem interessantes. Vários deles tinham sido alunos no mesmo departamento em que eu me graduei, então parecia um caminho natural. E aí, enquanto eu trabalhava lá, eu tive uma pequena oportunidade de escrever um pequeno pedaço de software com outros colegas, que rodaria no ambiente de execução da urna eletrônica, para verificar assinaturas digitais de programas que seriam carregados na urna. Para que os partidos, instituições, o Ministério Público, naquela ocasião eu participei do esforço que era da parte do Ministério Público, que era verificar que os binários que chegaram na urna tinham assinatura digital legítima, porque eram os mesmos binários que tinham sido produzidos lá na lacração, quando a autoridade eleitoral, o TSE, compila todo o código fonte binário e se distribui em países afora. Se eu não me engano, esse era o escopo. Eu não conhecia todos os detalhes do sistema na época, não conhecia nem como o sistema eleitoral se organizava, a arquitetura da coisa toda, mas eu fui encarregado lá de fazer o OpenSSL ser compilado e ser executado nos requisitos de hardware muito restritos da urna eletrônica da época. A maioria da população de urnas eletrônicas era o modelo de 96, que era chamado de monstrinho, pelo que eu entendi, pelos programadores desenvolvedores lá do TSE, porque era um 386 com, sei lá, 640K de memória, o clássico, assim, rodando DOS, rodando um treco compatível com DOS, que eu chamava VirtuOS, que era um sistema operacional compatível com DOS desenvolvido por uma empresa brasileira. E aí, minha responsabilidade foi apenas fazer o OpenSSL compilar, para linkar com o código de assinatura que um colega meu, tanto na universidade quanto no estágio, escreveu, para verificar esses binários. E, então, esse foi o primeiro tangente, assim, onde eu toquei em um único ponto da urna, e aí fui fazer mestrado e doutorado, me formei, né, fui fazer mestrado e doutorado em Campinas, e aí, quando retornei como professor da Universidade de Brasília, isso em 2011, eu me tornei professor na UNB em dezembro de 2011, poucos meses depois, eu era um novato no departamento, tinha acabado de chegar, então ainda não estava ministrando disciplinas, ainda estava tentando entender como as coisas, algumas coisas se organizavam, eu tinha sido aluno, então eu conhecia bem como o fluxo, as disciplinas, muita coisa funcionava, mas, obviamente, é diferente, né, quando você tem a responsabilidade de ser professor. E aí, o TSE lançou a chamada para uma das edições, acho que naquela ocasião era a segunda edição dos testes públicos de segurança da U, nos testes de 2012, e o meu chefe do departamento chegou para mim e falou, você, ó, não está fazendo muita coisa, você está aí à toa, né, obviamente isso não é verdade, a gente estava fazendo pesquisa, estava fazendo o meu trabalho, mas, em termos metafóricos, você não está dando aula, está com carga disponível, então você vai representar a Universidade de Brasília nesses testes do TSE. E eu lembro que naquela semana, em particular, naquele mês, em particular, a Universidade de Brasília vinha sendo, eu não vou usar o tema atacado, mas vinha sendo criticada na imprensa por uma série de acontecimentos, por roubo de pneus no estacionamento, porque descobriram que tinha alguns centros acadêmicos onde havia consumo de drogas, tinha uma série de notícias ruins na Universidade de Brasília, naquele mês, em particular, na imprensa local. E ele me deu essa mensagem bem clara, assim, eu gostaria que você fosse lá, representasse a UNB da melhor forma possível, para mostrar para a sociedade que aqui na Universidade também se faz muita coisa de útil. E ele me deu de presente um time, que era de especialistas e funcionários da área de segurança de redes da Universidade, eles protegiam a rede da Universidade de intrusões, de malware, e mantinham os sistemas funcionando, alguns dos sistemas da reitoria, acho que do Centro de Computação, Centro de Processamento de Dados, esse deveria ser o nome na época. Eu ganhei esse time de presente e lá fomos ao TSE, sem saber muito bem o que esperar. Eu lembro de fazer uma reunião com a equipe também, antes dos testes começarem, e falar para eles, olha, a gente não sabe o que vem, eu conheço muito pouco do sistema, obviamente eu estou curioso para saber o que tem do lado de lá, mas eu queria que pelo menos para nós fosse uma experiência construtiva e divertida. Eu quero me divertir nisso aqui, eu quero que seja interessante, eu não quero que seja algo maçante e pouco produtivo. E eu lembro, ao retornar, depois de toda a repercussão dos primeiros testes, a gente mostrou lá o ataque do sígilo do voto, contra o sígilo do voto, eu lembro de ter uma conversa com o chefe do departamento, onde ele meio que falou, eu falei para você representar a UNB, mas não tão bem assim, porque agora a imprensa está ligando, e agora tem todo, não sei, você tem que lidar com isso, aprender inclusive a lidar com essa atenção, de certa forma prematura para um pesquisador, tinha acabado de me tornar a minha primeira posição como professor, e já tive que encarar, falar com a imprensa, tentar transmitir uma ideia com clareza, os inevitáveis contornos políticos que são consequência dos nossos resultados técnicos, sem treinamento, sem absolutamente nenhuma experiência nesse tipo de ocorrência anterior. E sem ter uma, que eu acho que é uma coisa que faz falta um pouco nas nossas universidades, sem ter uma interface, porque o correto, quer dizer, não sei se é o caso da UNB, na UTF-PR eu sinto que tem muito isso, não tem uma pessoa que fica lá no meio que você diz só, a questão é essa, e essa pessoa entra em contato com a imprensa, não sei, a UNB tem mais um setor de imprensa que faz essa interface? Claramente eu não sei falar como as condições são hoje, na época existia um setor de assessoria de imprensa que me ajudou a atender os pedidos, então eles organizaram um horário, e eu achei isso um barato, assim, porque novamente eu tinha acabado de me tornar professor, depois de passar para um concurso público, e de repente acontece os testes do TSE, e acho que eles terminaram no final de uma semana, numa quinta-feira talvez, que tinha uma série de órgãos de imprensa no fim dos testes, eu estou tentando lembrar, mas acho que foi no final de uma quinta-feira, e na sexta-feira de manhã me liga alguém da universidade, talvez na segunda seguinte, e fala, olha, nós organizamos o seu dia, às oito você vai falar com a Record, às nove você vai falar, tinha toda uma organização, porque eles não tinham, primeiro eles não tinham as informações privadas, para entrar em contato diretamente comigo, então natural seria entrar em contato com a universidade, mas na época eles se limitaram a organizar um cronograma que me permitisse falar com aqueles vários veículos de imprensa, e na Unicamp, posteriormente, quando eu passei novamente dos testes, aí sim já tinha uma interface bem mais bem formulada e estruturada, onde eles davam apoio em como se... aí eu já tinha experiência acumulada o suficiente para talvez não depender tanto disso, mas de como falar com a imprensa, como se comunicar, quais são as armadilhas, ter cuidado com o quê, quais são os termos, o que é legal, o que não é legal, o que é além do razoável e coisas do tipo, quais são as boas práticas, talvez esse seja um termo melhor. Então eu já encontrei um pouco mais de suporte nessa natureza. uma coisa engraçada, uma curiosidade, talvez um tanto mórbida, é que boa parte dessas reportagens e desses atendimentos à imprensa, logo posteriormente aos testes de segurança de 2012, eles não se concretizaram, porque o assunto, misteriosamente, foi caindo de pauta ao longo do dia, e eu me arrisco a especular o porquê, mas vários veículos de imprensa, cinco minutos antes, a gente, por exemplo, recebeu a ligação do Jornal Nacional, a gente ia aparecer ao vivo no Jornal Nacional, eles estavam a caminho da UNB, talvez não fosse ao vivo, mas seria, apareceu naquele dia, porque eu lembro que era em torno de 17 horas, o Jornal Nacional é mais tarde do que isso, mas estava na pauta daquele dia, e eu lembro de falar com os repórteres, os jornalistas, por telefone, a gente já tinha reunido a equipe inteira, todo mundo foi para casa trocar de roupa e aparecer, alguns de terno, todo mundo muito bem vestido, esperando o Jornal Nacional, e cinco minutos antes de chegar, eles estavam já na curva que dá acesso ao campus da Universidade de Brasília, eles me ligam falando, olha, o assunto acabou de cair de pauta, alguma pessoa importante tinha morrido, se eu não me engano, Chico Anísio, pode ter sido, e alguma pessoa importante tinha morrido, e o programa de hoje vai ser dedicado a essa pessoa, então, caiu de pauta para sempre, e nunca voltou, nunca voltou a pauta, o assunto foi simplesmente esquecido, e novamente não me arrisco a especular as razões por trás disso, mas na época foi muito decepcionante, porque nós fizemos um bom trabalho, a gente esperava que fosse uma outra oportunidade de se comunicar com a sociedade num âmbito muito maior a respeito do tema, mas infelizmente essa oportunidade não nos foi dada. Então, você acabou já respondendo um pouco as perguntas do Danilo Monteiro, que, assim, ele perguntou sobre a estratégia para investigar, você disse que na primeira vez foi, vocês ciumentos foram lá e conheceram, mas eu acho que teve uma segunda vez, né, que vocês foram aí, nessa segunda vez vocês prepararam a estratégia? Talvez um pouco mais, então, em 2012 foi nessas condições, eu lembro que quando a gente teve acesso ao software de votação, a gente não sabia nada em 2012, o que a gente começou a fazer foi fazer gaps de funções terrivelmente inseguras, assim, né, para gerar números aleatórios, para encriptar dados, apenas palavras-chave, e aí a gente já encontrou lá a combinação do S-Rand e do Time, que é um clássico dos anos 90, para aleatorizar, para embaralhar os votos, que foi o nosso ataque experimentalmente demonstrado, né. Mas em 2012 a gente já tinha encontrado outras vulnerabilidades, a gente encontrado chaves criptográficas que estavam visíveis no código-fonte, que cifravam as memórias internas e as mídias das urnas, então um adversário composta daquela chave poderia ser capaz de talvez manipular o software de votação. A gente tinha um outro ângulo de ataque, a integridade do software, que, claro, no caso das urnas eletrônicas, implica na integridade dos resultados computados por aquele software, que ficou no papel em 2012 porque não deu tempo. Os testes, pelo menos em todas as edições que eu participei, foram sempre muito restritos, você usa os computadores do TSE, você não pode tomar notas em papel e levá-las para fora do ambiente de testes. O código-fonte é examinado apenas lá nas poucas horas que são disponíveis para isso. Em 2012, em particular, a gente teve acho que cinco horas porque as equipes tinham que compartilhar a mesma sala, só tinham quatro computadores para os mais de 20 pesquisadores examinarem o código-fonte. Então, foi bem, eu considero bem precário. As condições de trabalho eram bem precárias. em 2016, eu participei como observador, então, em 2014 não houve testes, no período eleitoral antes das eleições de 2014 não houve testes. O Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli era presidente do tribunal e decidiu que as urnas tinham sido aceitas, aprovadas. Então, não sei exatamente como, por que nem quem, mas não há risco especular novamente as razões por trás disso. Lembrando aqui que eu sempre tenho muito cuidado quando eu falo de votação eletrônica, eu não estou insinuando conspirações de fraude. Quando eu dou esses exemplos é sempre no sentido de limitações de transparência que permite a autoridade eleitoral, no caso do TSE, tomar decisões do ponto de vista técnico que de fato colocam partes da superfície de ataque do sistema em risco muito maior do que deveria ser. Que não necessariamente significa que esse risco se torne uma fraude contra o seu candidato político predileto. Então, essa pressão muito clara entre essas duas coisas. É muito mais no sentido de saber ser possível descobrir se houve fraude ou não do que ter havido de fato. Bem, em 2016 eu fui observador da Sociedade Brasileira de Computação. Eu não participei como parte de um time, especialmente porque o TSE introduziu um acordo de confidencialidade, um NDA, que eu considerava abusivo, se tinha que manter secreta por toda sua vida qualquer informação coletada no ambiente de testes. Essa era a minha leitura do acordo de confidencialidade. Eu, então, considero isso abusivo, incompatível com a minha função como funcionário público. Eu já era professor da Unicamp, eu me tornei professor da Unicamp em 2014. E aí, em 2017, no final de 2017, depois de muitas reclamações a respeito desse acordo de confidencialidade, dessas condições de trabalho, o TSE relaxou algumas dessas restrições, o acordo de confidencialidade caiu e eu pude voltar a participar. Dessa vez, um time de CTF, de várias pessoas que eu conheci em certa capacidade, outros membros da equipe não, eles me convidaram para, o Epic Leet, eles me convidaram para participar como membro ativo de uma equipe, ou como líder, talvez, de uma equipe que seria composta pelos membros desse time. E aí, eu aceitei de pronto, na época quando o teste foi anunciado eu estava até me perguntando, poxa, quem que eu conseguiria levar aqui da Unicamp, talvez dos meus atuais alunos que teria o perfil para participar. Mas aí o problema foi resolvido, novamente, uma equipe apareceu magicamente para mim, extremamente qualificada, e a gente teve um pouco mais de chance de sentar, eu explicar exatamente o que a gente tinha feito em 2012, que eu, apostei ainda estar presente na arquitetura do sistema, nas características técnicas do sistema, porque quem trabalha em segurança vê a inércia em se resolver problemas arquiteturais, não eram simples problemas de programação, eram formas como o sistema inteiro era concebido, como por exemplo essa ideia de ter chaves criptográficas visíveis no código-fonte, compartilhadas entre todas as urnas, são meio milhão de equipamentos, que são visíveis para o adversário também que esteja no lugar certo para fazer uso malicioso desses segredos. Então eu expliquei o que eu tinha de informação de 2012, eu pude fazer isso porque não havia nenhum impedimento jurídico para se relatar, informação que para mim deveria ser pública de qualquer forma, e aí eu considero que esse time já começou os testes com uma visão ou com um conjunto de estratégias, de informações, claro, mais apurado do que a equipe anterior. Mas a gente encontrou em 2017 um sistema bem diferente, tinha uma organização melhor até da árvore de código, então era mais natural onde certas coisas estavam, o que não quer dizer que ainda o ambiente tenha sido realista, porque também existiam várias das mesmas restrições. A gente teve o Zá contador TSE, a gente perdeu um dia inteiro de testes só montando o ambiente, trocando o Windows lá por uma distribuição Linux com ferramentas apropriadas, e aí instalando o pacote via CD porque não tem acesso à internet, fazendo todas essas coisas para poder trabalhar nos dias seguintes. Então, ainda assim, as condições de trabalho sempre, nos testes, sempre foram bastante limitadas. Você acha, isso é uma pergunta do Maurício Anish, que foi entrevistado no podcast mais recente, na verdade, o podcast mais recente foi publicado, mas já teve um outro que eu gravei. Ele pergunta duas coisas, uma é, blockchain ajuda? E a segunda é, o problema é mais tecnológico ou mais político? Nesse ponto, o blockchain ajuda expõe para a votação eletrônica, não é? Sim, sim. Há quase que um consenso também na comunidade de especialistas que os problemas fundamentais de voto eletrônico, especialmente de voto via internet, eles não são solúveis via blockchain. Especialmente porque fala-se muito sobre a blockchain garantir a integridade de dados e ser imutável, perpetuar a existência daqueles dados no seu formato original, por todo o tempo de vida de uma blockchain. Mas, essas garantias de integridade ou de mutabilidade são tão boas quanto os dados que entram na blockchain são, assim. Então, se você utiliza algum sistema que, obviamente, vai manipular, que do lado do cliente vai manipular seu voto para uma outra direção e esse resultado adulterado é armazenado em uma blockchain, vai ser o resultado que vai ser computado no final e vai ser, vai distorcer o resultado do final de certa forma. Então, as possibilidades de integridade e de mutabilidade não ajudam se você não tiver uma maneira de verificar, novamente, do ponto de vista do cliente, do eleitor, que seu voto foi registrado de maneira correta, supondo, novamente, um cenário de votação via internet. Então, você não precisa de blockchain para ter essa garantia que você já tem, por exemplo, com um sistema como Helios que tem um mural público. Você poderia substituir o mural público do Helios por uma blockchain. Mas aí, outros problemas aparecem. Se você registra votos em uma blockchain, tem certas informações ou tem outros ataques que podem existir que não são fatíveis ou tão simples de se montar ou tão acessíveis à classe de diferentes adversários quanto você considerar o mural público em um sistema de votação via internet. Por exemplo, se você vota mais cedo, seu voto provavelmente vai ser incluído em uma blockchain em um bloco anterior. Então, você consegue observar que votos anteriores vão aparecer antes na blockchain e votos mais tarde vão aparecer depois. Novamente, se há algum tipo de comprometimento dos segredos que protegem esses votos armazenados na blockchain, por ela ser imutável desde que ela continue existindo, você consegue recuperar informações a partir de dados públicos de eleições anteriores. Então, que não é algo que você possa fazer com um sistema comum onde você simplesmente após decretar o resultado e esse resultado ser aceito pelas partes, você pode destruir, não havendo pedidos de auditoria, você pode destruir o estado daquela eleição para que ele não seja recuperável por ninguém. Então, talvez isso não seja tão simples quando você tem um sistema baseado em blockchains. Então, tem uma série de possibilidades de vazamento de informação que permite relacionar votos e eleitores, tem a possibilidade de comprometimento dos segredos com impacto em eleições anteriores, o que eu considero a blockchain útil nesse cenário é para armazenar informação que já é supostamente pública, já é determinada como pública pelo sistema. Então, no caso do sistema de votação brasileiro, para citar como um exemplo, você utiliza um terminal da justiça eleitoral para fazer seu voto, você cruza os dedos lá, porque é o máximo que dá para fazer, para que seu voto seja registrado corretamente pelo sistema e no final da sessão de votação um resultado parcial vai ser produzido por aquele terminal, por aquela urna eletrônica. Esse resultado é público, seria interessante talvez armazenar esse resultado em uma blockchain o quanto antes, para que pessoas possam fazer uma auditoria, uma totalização paralela, isso não é uma auditoria, é uma auditoria apenas da contagem, da totalização final dos votos, então, sem depender do TSE, por exemplo, publicar as parciais alguns dias depois da eleição. Então, essa agilidade poderia ser interessante para você pensar em uma totalização paralela pública, sem depender de, sei lá, fiscais de partido coletarem ou vias físicas de urnas num número suficiente e esperar ainda alguns dias para poderem bater que os resultados eletrônicos recebidos pelo TSE e os resultados em papel de fato são compatíveis, gerando, talvez, tentativas de conspiração de que esses resultados podem mudar nesse intervalo de dias e proibir uma eleição muito apertada, então, talvez, subir informação que já é pública para um banco de dados distribuído permanente e para que fique armazenado sem necessidades, sem garantias necessárias de confidencialidade, seja um uso compatível com sistemas em produção onde você tipicamente utiliza até com sistema de votação em cédula, você vota lá, no final do dia esses votos são contados, esse resultado que é público parcial já poderia ser transferido para uma blockchain para lá viver e ser retotalizado quantas vezes as pessoas quiserem. Então, essa é uma aplicação que não resolve nenhum problema fundamental, tem outras formas de resolver, mas que ao mesmo tempo não compromete nenhuma garantia de segurança que se espera de um sistema de votação, eletrônico ou não. Ok, e a questão do problema ser mais tecnológico ou mais político? no caso de eleições eletrônicas para cargos oficiais baseadas em blockchain eu considero ainda um problema tecnológico, não há alternativas muito seguras ou elegantes ou eficientes fazer isso preservando as garantias que você tem num sistema com registro físico e num sistema convencional. Não, mas com relação a votação eletrônica em geral. Certo, para votações via internet talvez seja um problema mais, uma combinação de ambos porque na literatura tem alguns artigos que explicam ou mostram como se utilizar uma blockchain para substituir um moral público mas eu acho que não há uma vantagem grande o suficiente para motivar essa substituição. Então vira um problema tecnológico que é algo que é uma propriedade de segurança que uma blockchain não necessariamente fornece e político porque claro para que fazer uma troca na arquitetura do sistema para depender agora de uma blockchain se não há nenhum ganho visível. Então a combinação de ambos Há alguns sistemas de votação via internet que são puramente funcionam puramente para blockchains ou puramente baseado em blockchains mas eles têm uma tonelada de cuidados sobre como protege o voto como armazenar o voto como fazer votos armazenados no blockchain distinguidos de outras informações lá tem uma tonelada de cuidados adicionais e em particulares não escalam para um conjunto de eleitores que seja muito grande então eles chamam eleições para board of directors mesas ou conselhos de diretores ou com um conjunto de eleitores muito pequenos da ordem de dezenas e aí você tem sistemas razoavelmente seguros dadas as restrições de seguranças propriedade de segurança que eleições nesse cenário precisam satisfazer que são muito menos rigorosas do que uma eleição para um cargo oficial então há soluções utilizando o blockchain que talvez dê para debater se ganha alguma coisa em relação a votação da internet convencional mas que não escalariam para uma eleição até mesmo para reitor de universidade assim simplesmente o desempenho não chega lá agora vamos falar um pouco mais da sua carreira e eu quero saber como é que você se interessou pela área de computação porque você assim como eu fez graduação mestrada e doutorado em ciência da computação mas voltando lá no início como é que você decidiu vou fazer graduação em ciência da computação eu lembro honestamente meu primeiro contato com a computação que não foi para um computador eu demorei muito a ter um computador em casa estava prestes a entrar na universidade já meu primeiro contato com computadores foi existia uma revista que vinha em fascículos chamada Descobrir que eu acho que era uma reedição de algo que era publicado nos Estados Unidos e de vez em quando vinha um pôster então tinha um pôster lá de sei lá uma foto de um porta-aviões ou uma maquete de um porta-aviões em papel para você construir em casa sempre vinha uma coisa diferente e teve uma edição em particular que veio um pôster com uma série de programas em basic na época eu não sabia programar óbvio não tinha computador em casa nem sabia que era linguagem de programação mas eu perguntei para alguém eu li o fascículo e alguém me explicou que olha isso aqui é um programa a pessoa usa um computador para escrever um programa para executar naquele próprio computador e aquilo me pareceu muito interessante eu devia ter uns 8, 9 anos de idade eu não sei exatamente mas eu lembro claramente desse pôster e aí eu comecei a falar para as pessoas que eu ia fazer computação computação tinha aquele clima de que era a profissão do futuro falava-se muito isso na época que a gente que a gente estava fazendo vestibular a profissão do futuro a profissão do futuro até que ela virou do presente de certa forma e aí na família o primeiro contato concreto com computação foi o meu irmão que foi aprovado para o Cefete na época escola técnica na Paraíba nasci em Campina Grande fui criado em João Pessoa na capital meu irmão entrou no Cefete e aí ganhamos um computador porque ele foi fazer processamento de dados ele começou a programar em Pascal e aí novamente eu já tinha a memória do pôster da Descobrir eu lembro de um dos primeiros vezes que ele sentou em casa para programar a tela azul lá do Turbo Pascal e ele me explicou é de fato eu estou usando um programa para escrever programas e eu falei assim cara isso é absolutamente brilhante que coisa brilhante que as pessoas inventaram e aí eu comecei a aprender com ele a programar timidamente fazer uns joguinhos de quiz fazia coisas para pintar na tela mas eu comecei a programar comecei a me interessar e aí eu já tinha o desejo de fazer o vestibular para a computação mesmo sem saber do que se tratava e aí virou concreto de fato que eu me apaixonei pela atividade eu achava sensacional no final das contas os três irmãos tanto meu irmão mais velho quanto o mais novo todos fizeram ciência da computação em diferentes universidades mas nós somos inteiramente por bem ou por mal acho que as conversas são tanto monótonas ou restritas a um microcosmo muito pequeno de assuntos quando a gente se encontra mas todos fizemos ciência da computação e meus pais são professores nenhum tinha muito interesse em tecnologia não havia nem muita tecnologia para se ter interesse na época pelo menos acessível para a gente que morava no nordeste então foi o que começou e aí eu fiz o vestibular para a Universidade de Brasília fiz também na Federal da Paraíba no Cefete mas meu pai se mudou para Brasília e era de certa forma vista como uma cidade das oportunidades tinha um clima de apesar de a capital ter se transferido há muitos anos e já ser uma cidade estabelecida tinha um certo pelo menos circulava um certo em casa circulava um certo mito de que era uma cidade das oportunidades como São Paulo por muito tempo também foi foi vista no nordeste você ia para São Paulo para tentar não sei construir uma vida então tinha um pouco a respeito disso em Brasília então eu me mudei para Brasília para fazer a graduação lá meu pai morava lá minha mãe continuou morando na Paraíba por um bom tempo e foi assim que tudo começou eu me formei em ciência da computação e 2000 e que ano que foi isso? 2005 me mudei para fazer mestrado na Unicamp novamente me inscrevi em vários programas de mestrado não fui aceito em todos eles mas eu tinha o sonho de ir para a Unicamp assim como quando eu morava em João Pessoa eu não achava ser possível ser aprovado no vestibular para o NB quando eu me formei na NB eu não achava ser possível ser aprovado no mestrado da Unicamp quando eu me inscrevi para o doutorado eu não achava ser possível ser aprovado na doutorada da Unicamp e assim foi assim eu fui ficando e aí eu sou puro sangue por bem ou por mal em ciência da computação e é interessante que você começou com esse interesse na programação hoje em dia você gosta de programar e você tem tempo na sua carreira de professor para programar? eu adoro programar uma coisa que eu faço diariamente os períodos mais tristes da minha carreira foram exatamente quando eu não pude programar por qualquer que seja o motivo ou porque estava sobrecarregado com aulas ou porque estava na fase de baixa inspiração às vezes tem algum tipo de bloqueio criativo onde as coisas não fluiam então eu adoro programar eu mantenho inclusive uma biblioteca criptográfica que não usa em produção de natureza de pesquisa chamada Relic eu mantenho quase que diariamente que é também uma forma de me manter ativo em programação então eu gosto muito de programar eu não programo em tantas linguagens de programação quanto eu gostaria mas eu estou tentando agora aprender a utilizar Rust de maneira mais efetiva eu tenho aprendido algumas das linguagens que estão circulando ainda não cheguei em Elixir ou nada parecido que eu sei que você é um proponente muito forte da linguagem muito dedicado mas gosto de muitos paradigmas diferentes também na UNB eu fiz disciplinas de programação lógica de programação funcional eu lembro a primeira vez também que eu tive contato com o PROOG eu fiquei absolutamente impressionado com a diferença de se expressar problemas e guiar um motor de inferência corrija-me se eu estiver usando alguma tecnologia errada que faz muitos anos a convergir para a solução esperada então eu gosto muito de programar eu não teria um dos motivos de eu ter seguido carreira acadêmica curiosamente acho que poucos professores talvez digam isso foi para poder continuar programando eu cheguei a estagiar na indústria estagiei e fui desenvolvedor na indústria por pouco tempo em diferentes períodos mas eu achava diferente porque claro na indústria você não tem a liberdade em decidir o que você quer programar se programa porque tem um prazo de algo que tem que um produto e você tem que produzir alguma coisa para aquele produto seja uma funcionalidade nova qualquer que seja o que se está produzindo então não há tanta liberdade então a ideia de ficar na academia é que eu podia programar o que eu quisesse quando eu quisesse na linguagem que eu quisesse desde que fizesse sentido para o projeto de pesquisa que eu estaria liderando ou fazendo parte e isso de certa forma meio que adiantando provavelmente uma pergunta que você faria depois de certa forma tem um impacto na minha carreira porque algumas das contribuições ou alguns alguns dos projetos de pesquisa que eu me envolvo eu termino gastando um tempo desproporcional escrevendo código seja para medir seja para otimizar seja para entender como certas coisas funcionam eu aprendo muito programando eu trabalho muito na área de criptografia tem muita matemática então tem coisas tem conceitos de álgebra que eu não tenho simplesmente o treinamento adequado para entender de primeira que eu só consigo compreender ou assimilar realmente quando eu sento e escrevo código em C ou até em C dependendo do tipo do que eu quero aprender ou em Magma ou sistema de computação algébrica porque é programando que eu aprendo não só sobre computação mas também sobre matemática e sobre outras áreas do conhecimento maravilha e aí em primeiro lugar vamos entrar então nessa questão você hoje é professor na Universidade da Dinamarca e você já foi professor na UNB na Unicamp em primeiro lugar por que que você está aí em Arros, Dinamarca não precisa contar toda a história mas só explicar um pouco por que que você escolheu Arros e como é que é comparado com as universidades brasileiras onde você trabalhou certo o grande crédito da mudança eu atribuiria a minha esposa minha esposa Fernanda ela tem ela fez doutorado na Unicamp em aprendizado de máquina ela também é ciência da computação também programa todos os dias hoje ela trabalha na Lego inclusive programando e é um ambiente muito interessante para quem tiver curiosidade pode escrever depois em meados de 2016 se não me engano logo no período de instabilidade política tinha tido o impeachment o Temer se tornou presidente eu já via no Brasil um cenário de degeneração institucional muito forte uma confusão enorme sobre o que as instituições devem fazer isso contaminando várias decisões na questão do voto eletrônico contaminando o debate que deveria ser técnico a meu ver com contornos políticos que eu achava um tanto assustadores na época porque se confundia muito as coisas se confundia tudo talvez eu fiquei assustado na época porque eu não saberia o que viria depois mas isso é deixe pra lá bem então minha esposa um daqueles dias difíceis de se conversar a Unicamp vinha com um problema sério financeiro onde a folha estava congelada existia crise econômica então isso congelou a folha da Unicamp congelou contratações promoções um monte de atividades e aí um daqueles conversos com a minha esposa eu falei a situação está difícil eu acho que ela vai piorar muito antes de melhorar não sei muito bem o que fazer e aí era o que a gente fala a gente gastou um tempo durante o doutorado no exterior eu morei no Canadá eu morei nos Estados Unidos a gente fez o doutorado sanduíche e ela colocou a ideia nós deveríamos tentar sair do país e se as coisas vão ficar realmente difíceis em 2018 que era o horizonte onde a gente achava que o cenário de degeneração institucional poderia atingir um pico a gente tem que começar a se preparar agora ela deixou isso bem claro pra mim porque era algo que eu não tinha percebido ela falou se a gente quisesse sair daqui a dois anos a gente tem que começar agora porque envolve você tentar escolher pra onde ir no caso da que ofertas de trabalho existiriam pra nós dois devemos tentar uma carreira acadêmica ela era pesquisadora no laboratório financiado por uma empresa mas ligada a Unicamp num projeto financiado por uma empresa mas ligada a Unicamp e que também estava recebendo cortes porque era financiado por lei da informática e coisas do tipo então a gente topou vamos tentar fazer vamos tentar sair vamos tentar sair do país e a gente começou a se preparar então em 2016 eu sentei fiz procurei num mercado acadêmico que me parecia mais natural dado que eu tinha uma carreira acadêmica que eu gostava bastante pra onde ir então preparei uma candidatura escolhemos algumas poucas universidades que tinham grupos de pesquisa na minha área onde seria mais fácil formatar uma candidatura que fosse apreciado da maneira correta e assim eu comecei a submeter sem pensar muito mas existe um padrão muito claro nas universidades ou nos países onde a gente onde eu me candidatei que eram sempre ambientes enfatunhos onde nada acontecia onde há estabilidade democrática onde há uma alta qualidade de vida onde nada acontece certo? não há emoções a gente estava bem claramente procurando um lugar sem emoções fortes pra morar então eu me candidatei pra universidades no Canadá na Finlândia na Dinamarca e só acho que foram sete candidaturas nesses três países e foi isso e aí a minha candidatura foi recebida pelo departamento de engenharia aqui na universidade de Oros e eu vim fazer entrevista e em setembro de 2017 foi quando eu vim fazer entrevista e aí nossa vida estava um tanto movimentada porque nós tínhamos começado um processo de adoção então que terminou sendo concluído nós adotamos o nosso filho posteriormente mas eu lembro de viajar no meio dessa questão e vim fazer entrevista e a partir de 1º de julho de 2018 eu me mudei pra cá eu vim inicialmente estabeleci uma base mínima pra família chegar posteriormente eles vieram em janeiro de 2000 e tá correto 2019 janeiro do ano passado então a razão principal foi exatamente a instabilidade ou a conflito institucional se você quiser assim colocar no cenário brasileiro que interfere em tudo interfere na economia interfere na operação no funcionamento das universidades interfere no bem-estar das pessoas talvez as pessoas não percebam isso mas esse conflito institucional tem impacto direto na vida de todo mundo que nós não víamos que seria resolvido tão cedo e eu devo dizer que nesse ponto a gente acertou na mosca qual é o valor que a sociedade dinamarquesa dá para a universidade para a pesquisa eu sei que até estava conversando com o dinamarquês que trabalha no Reino Unido ele falando lá que os alunos de graduação eles até recebem dinheiro para estudar né e como é que a pesquisa e a universidade é valorizada na Dinamarca como é que você se sente isso como estrangeiro isso que exatamente também foi a segunda parte da sua pergunta que eu não respondi né quais são as diferenças então eu já passei por várias universidades e o que eu acho que difere é um um grau de maturidade institucional né então eu olho nas universidades tanto no Canadá quanto aqui na Dinamarca quanto no Brasil o que muda eu não vejo diferenças fundamentais na qualidade da pesquisa por exemplo ou até na qualidade do ensino dependendo né considerando a qualidade média claro que sempre tem os outliers tanto para baixo quanto para cima mas eu não vejo muita diferença na qualidade dos alunos até na formação dos alunos eu nunca vi muita diferença nisso eu vejo muita diferença no apoio então o apoio que o departamento dá no apoio que a administração dá na quantidade de recursos para comprar equipamento para contratar serviços para acelerar projetos de pesquisa para você se tiver uma ideia brilhante quiser formar uma empresa algum negócio em torno daquela ideia o tipo de apoio que a universidade dá nesse sentido essa diferença eu acho que é fundamental até a relação entre universidade e mercado com o ponto de vista de receber financiamento que é algo super bem visto aqui é encarado até como natural e no Brasil ainda há certa certa resistência ao mesmo tempo como é visto o financiamento público aqui é muito muito claro que investimento em pesquisa e em ciência mais cedo ou mais tarde vai gerar benefícios à sociedade aí já respondendo sua nova pergunta que é algo que no Brasil misteriosamente ainda continua em uma certa discussão para mim obviamente eu sou convencido disso há muito tempo senão eu não teria seguido carreira científica mas é que é bem evidente que isso é entendido pela sociedade então uma grande diferença é que a sociedade dinamarquesa é educada não do ponto de vista de educação formal apenas mas uma parcela não trivial cursou universidade ou algum ensino profissionalizante e aprecia o valor da educação na escandinava em particular a educação é vista como uma missão da sua vida inteira então existem muitas escolas para adultos que ensinam hobbies você tem sei lá você aposentou e quer aprender a pintar tem uma escola comunitária que tem aulas formais de pintura que é mantida muitas vezes voluntariamente com às vezes algum apoio do governo para manter a operação e você vai lá aprender a pintar aprender a tocar um instrumento aprender a jogar um esporte isso é visto como educação como algo que engrandece as pessoas então essa diferença eu acho fundamental no Brasil eu ainda vejo muito aquela de não sei é perda de tempo vai dar dinheiro lá na frente que tipo de emprego isso vai te dar é uma visão muito utilitarista da educação aqui a educação é vista como algo que engrandece as pessoas obviamente é uma preocupação também de se escolher uma educação que te permita oportunidade de trabalho mas ela não é talvez não seja nem a principal motivação para se buscar um ensino superior ou algo dessa natureza uma educação de um grau de mais longa duração então como muitas pessoas passaram por universidades ou instituições educacionais de ensino superior nas suas múltiplas modalidades elas apreciam que uma quantidade não trivial de recursos seja reinvestida nesse próprio sistema as pessoas têm uma conexão muito direta com o sistema educacional o sistema educacional também de base que é público então as pessoas estão acostumadas a ir de qualidade então elas entendem a função da educação no mundo e sim os alunos de graduação aqui recebem uma ajuda de custo do governo inclusive imigrantes que experimentem custear a sua vida então você pode vir no Brasil para fazer graduação aqui se você for aceito na universidade aqui aí o governo vai pagar para você fazer o seu curso e poder ter uma vida minimamente confortável enquanto você é aluno claro que não é uma vida luxuosa mas você vive no dormitório da universidade com aluguel subsidiado junto com outros estudantes e talvez não possa comer em restaurantes todos os fins de semana e tal mas ainda sim uma vida confortável e a grande discussão que ainda existe aqui seria desejável que as pessoas que passaram pelo sistema público aqui incluindo de ensino superior onde você é remunerado para cursar a universidade elas permanecessem no país porque há um déficit não trivial de profissionais especialmente na área de tecnologia então gostaria há um desejo dado da sociedade para que esse investimento fique na Dinamarca então algo que se discute é até que ponto a Dinamarca deve atrair imigrantes que de repente venham para o país para se formar e vão trabalhar posteriormente sei lá no Vale do Silício o que não é uma perda do investimento porque o profissional que sai ele mantém tipicamente alguns algumas relações que podem ser benéficas mas talvez isso não seja a melhor aplicação dos impostos então é um dos pontos de debate entre os entre os partidos no parlamento mas é algo que eu sinceramente não tenho opinião forte a respeito eu moro no país apenas há dois anos e acho que seria prematuro eu me posicionar e com relação a carreira aí segue mais ou menos aquele esquema das universidades americanas e outras europeias que tem um processo de tenure que você ganha uma certa estabilidade ao final de um certo período atualmente sim eu sei que não muito tempo atrás era muito comum já contratar pesquisadores com container com uma posição permanente como é talvez o modelo mais próximo ao brasileiro onde você tem um estágio probatório mínimo lá para apenas um filtro mínimo de qualidades e competências mas mais recentemente foi instalado um processo especialmente aqui na Universidade de Oros porque eu sou um dos primeiros que foi contratado um sistema novo onde você passa um período onde seus resultados são medidos e se eles são considerados satisfatórios e tanto ensina pesquisa extensão relação com empresas financiamento de pesquisa quantos recursos você trouxe para a Universidade todos os resultados daquele período são avaliados e sua posição se torna mais permanente ou não então sim há um interesse aqui de tornar as universidades mais competitivas em escala global e se entende que aproximar do modelo americano é algo que vai atingir esse resultado mas eu consideraria que em comparação com o modelo americano ainda é um modelo mais não sei se conservou a palavra certa mas mais idealizado onde a pesquisa de base ainda é muito valorizada não ter toneladas de financiamento não te torna um profissional menos menos capaz ou com menos prestígio digamos assim no seu ambiente de trabalho especialmente se você compensa o que seria talvez uma falha em atrair recursos com por exemplo ótima qualidade de ensino então a pessoa é analisada o desempenho analisado do ponto de vista mais global vamos ver tudo o que ele está fazendo isso comunica bem com a imprensa ele fez projetos que atraíram o interesse da imprensa ele dá ótimas aulas ele publica bastante ele orienta muitos alunos ele atrai alunos de fora uma visão qualitativa não tão obcecado nos números como novamente existe no Brasil essa cultura de contar os artigos e é qual que é o qualis e é isso que basicamente resume toda a sua carreira quantos qualis x, y, z você tem na sociedade em si eu vejo uma diferença do Brasil no sentido de que a sociedade escandinava de uma arqueza como parte dela é muito pouco hierárquica então títulos não importam ou não importam tanto quanto importam no Brasil então aqui não se chama ninguém se refere a um colega ou o chefe de departamento ou o reitor ou o professor professor doutor todo mundo tem nome assim ninguém assim como você vai não sei no lugar e não chama as pessoas pela profissão delas assim aqui também isso é entendido como algo formal demais então você chama as pessoas pelo nome os alunos chamam os professores pelo nome os alunos se reúnem com professores para muitas vezes beber cerveja na sexta tarde que é comum em vários departamentos aqui e trocam piadas e algumas até que no início ficavam tanto impressionado com o grau de liberdade mas que era entendido como uma sexta-feira a gente está descontraindo não tem nada de grave nisso mas me capturava atenção dado que a academia ou a sociedade brasileira é mais hierárquica e baseada em títulos então assim valoriza-se muito mas esse valor não se sobrepõe a outras profissões você não vira magicamente importante porque você é bacharel em direito porque você tem um curso de medicina porque você tem um doutorado porque você sei lá fez parte do ministro do ministério tal em certa época isso não importa o que importa talvez seja uma versão idealizada mas pelo menos esse valor que eles defendem muito o que importa são suas ações se você é um cidadão que contribui para a sociedade de formas que a sociedade entende como valiosas e eu acho que essa cultura também entra na academia então não tem carteirada de ah que eu publiquei tanto você não publicou tanto essas coisas pegam muito mal que seria terrível eu nunca as vi acontecer e eu consigo entender exatamente por quê porque todo mundo é igual está todo mundo trabalhando para o departamento crescer cumpre as suas funções porque você é pago para isso então aja de maneira profissional exceções graves essa regra não são bem vistas tudo que você está falando bate muito com o podcast que eu já escutei vários episódios agora está meio parado chama How to Live in Denmark eu acho que é isso é How to Live in Denmark de uma americana chama Kay Zander Mellich ela é uma americana que está aí já há muito tempo e ela fala sobre várias características da sociedade dinamarquesa e tudo que você está falando meio ela já falou um pouco também lá no podcast depois eu vou deixar o link para esse podcast tem algumas pequenas variações ao mesmo tempo esse é o ideal que se tem inclusive uma lei que se cita muito aqui de que ninguém é igual ninguém é mais especial do que os outros as pessoas são iguais devem ser tratadas de maneira igual é claro que a gente observa empresas que tem um tempo muito longo de existência de vida a gente observa uma pessoa que está lá há quatro décadas ela de certa forma tem mais voz do que um novato então dizer que a sociedade é estritamente não hierárquica também não seria preciso especialmente entre os dinamarqueses você observa um pouco mais o exercício de uma certa hierarquia mas nunca de maneira explícita o que para o imigrante dificulta um pouco a vida porque você não consegue ler exatamente alguns movimentos mas você vê depois você gasta um tempo e alguém te explica e a escolha de palavras e etc aí você vê assim então aqui na verdade foi uma dica de que aquela pessoa está há muito mais tempo que você aqui então provavelmente ela tem razão isso passa em linguagem não verbal que muitas vezes novamente passa direto por imigrantes ou não familiarizados com a cultura você faz parte do grupo de pesquisa em criptografia para redes e sistemas explica um pouco qual é o papel desse grupo de pesquisa pelo que eu entendi lá na página você é o único professor nesse grupo você está contratando digamos assim alunos de doutorado como é que funciona aí? há uma mudança que passa a valer a partir de 1º de agosto inclusive no meu status aqui na universidade então sim quando eu me juntei à universidade eu passei a fazer parte do departamento de engenharia na sessão de engenharia elétrica e de computação e como membro do grupo de pesquisa em redes no departamento de engenharia entendia-se que cada professor deveria montar um grupo para chamar de seu então a gente teve uma rodada para decidir as áreas decidir os nomes o escopo e assim foi estruturado por isso que no site aparece meu nome lá com talvez um ou outro aluno de doutorado que eu esteja orientando eu realmente não sei se a página está atualizada para onde eu refletir isso entretanto no final do ano passado eu achei que já era a hora de solicitar promoção para o cargo de professor associado eu me juntei me tornei professor da Universidade de Arros como professor assistente que seria o grau inicial mas depois de nove quase dez anos como professor assistente eu decidi que já era a época de tentar ser promovido depois de três instituições já estava na época então eu pulei de certa forma o processo de Turner que existe uma forma aqui de você você contorná-lo que é você se houver uma chamada pública para contratar um professor no acertar em um departamento você sendo professor daquele departamento pode se inscrever e se você for considerado qualificado para aquele cargo superior naquele departamento você é recontratado no cargo maior pela própria universidade então é uma maneira de pesquisadores mais experientes que se juntam na Universidade de Arros a contornarem o processo de Turner que aqui pode chegar até sete anos esse é o período máximo se eu não me engano que não é típico mas bem é o período máximo então eu me inscrevi no departamento de computação que eu já trabalhava estritamente o grupo de segurança e criptografia e há não muito tempo atrás eu recebi a resposta positiva de que eu fui considerado qualificado após entrevista de emprego como qualquer processo de contratação na universidade no exterior não é exatamente um concurso como é no Brasil mas em alguns aspectos é bem parecido então a partir de 1º de agosto eu me torno professor associado no grupo de segurança e criptografia do departamento de ciência da computação eu cruzo aí a faculdade de ciências técnicas onde fica o departamento de engenharia para a faculdade de ciências naturais onde fica o departamento de ciência da computação no cargo novo eu não serei um departamento de um homem só desculpa um grupo de pesquisa de um homem só eu faço parte do grupo de pesquisa de outros professores que já trabalham que é um grupo muito bem muito tradicional muito bem estruturado o líder é o Ivan Domgaard que é conhecido pelas funções de hash como o MD5 a Shadow 5.6 etc que leva o nome dele o paradigma de construção mas ele tem toneladas de outras contribuições de toda a natureza na área de criptografia e agora eu passaria a fazer parte desse grupo como alguém que trabalha na área mais de pesquisa mais aplicada então minha pesquisa em particular é em engenharia criptográfica eu trabalho muito otimizando sistemas criptográficos e sua implementação em software e também desenvolvendo técnicas para a implementação segura desses algoritmos que limitem a quantidade de informação que vaza pelo tempo de execução pelo consumo de energia especialmente em sistemas embarcados onde assume-se que o adversário tem acesso direto ao dispositivo para medir esse tipo de vazamento e tentar descobrir que segredos aquele dispositivo armazena então a partir do 1º de agosto eu mudo de departamento isso já está finalmente confirmado assinado e carimbado o plug de plug de zoom então é isso será a minha realidade assim parabéns parabéns e estarei vou estou no processo de submeter projetos de pesquisa já no novo departamento para contratação de alunos então de repente alguém no Brasil que esteja interessado em fazer doutorado na Escandinávia aprender sobre esse pedaço do mundo nas redes sociais eu postarei obviamente quando essas posições ficarem disponíveis chamadas para interessados e com relação ao a divisão de trabalho aí na sua universidade vocês pelo que eu entendi é uma universidade com foco grande em pesquisa então você dá poucas aulas relativamente comparativamente com professores no Brasil quem que você está na Unicamp isso na Unicamp já existia uma média de carga didática por professor menor do que na UNB eu atribuía na época ao simples a menor número de cursos de graduação por departamento então quando eu era professor na UNB no departamento de ciência em informática e tinha mais alguma coisa que agora eu não lembro então tinha uma carga didática muito grande teve semestre na Universidade de Brasília onde eu ministrei sozinho quatro disciplinas que era uma loucura as pessoas não sabem não entendem que para cada hora cada hora de aula ministrada várias horas de preparação então quatro disciplinas parece uma carga horária baixa por semana 16 horas de aula talvez mas na verdade se esperar que cada hora de aula corresponde a várias horas de preparação minha semana inteira era apenas preparando aulas ministrando aulas corrigindo exercícios fornecendo a informação para os alunos me comunicando aos alunos é gasto apenas nisso foi um semestre muito difícil foi quando eu decidi ir exatamente para a Unicamp quando eu cheguei na Unicamp a carga didática era de três disciplinas por ano muito menor que é uma universidade que talvez não tivesse tanta ênfase em ensino e graduação mas ênfase em pesquisa dentre essas três disciplinas uma tipicamente é uma disciplina de pós-graduação duas na graduação uma na pós-graduação a carga didática aqui no departamento de computação que talvez exista mais tempo então dá para traçar uma média mais acurada é bem similar três disciplinas por ano e bem nas conversas no processo de seleção eu entendi que seria uma carga parecida com a que eu tinha na Unicamp o que muda novamente é a oferta grande de monitores são os próprios alunos de doutorado que são remunerados pela monitoria e não só eles não só como monitores eles não só acompanham a atividade de laboratório como é comum no Brasil eles também recebem um curso mínimo de técnicas de ensino atendem os alunos em horários pré-designados eles têm responsabilidade muito grande nas disciplinas de conduzir exercícios atividade de laboratório responder questões dos alunos preparar material eles fazem eles produzem muito para os cursos terem boa qualidade então novamente a história da maturidade institucional a gente tem muito mais apoio daria até para acomodar uma carga didática maior do que talvez exista hoje porque há uma disponibilidade de recursos dessa natureza maior e você faz tudo pelo que eu entendi né a gente está conversando antes de começar a entrevista você dá aulas em inglês sim que era algo que eu já fazia na Unicamp e inclusive foi um diferencial quando eu me candidatei para a universidade no exterior apesar de não ter sido esse o plano quando eu fui professor na Unicamp existia existiam alunos de intercâmbio né então como o Brasil mandava alunos de graduação para fora pelo programa Ciência Sem Fronteiras aí também recebia a Unicamp também recebia alunos de graduação de fora então existia um esforço interno até bem coordenado de internacionalização então o Instituto de Computação tinha se eu não me engano na época também era o Instituto da Unicamp com mais disciplinas internacionalizadas então eu cheguei a ter alunos da Suécia no meu curso de criptografia e segurança cheguei a ter da França cheguei a ter diversos países era comum ter da América Latina sempre porque eles vinham para o Brasil para fazer eu falo no passado porque eu não sei se essa tendência continua mas eles vinham para o Brasil para fazer pós-graduação era muito comum mas a gente também recebia dos Estados Unidos da Europa até da Ásia então a Unicamp estava tentando se preparar para esse cenário e ampliando a oferta de cursos em inglês para que esses alunos pudessem encontrar obviamente material acessível assim que eles chegassem então eu ministrei uma série de cursos em inglês no início tinha uma resistência dos alunos eu achava sempre sempre interessante em alguns cursos eu cheguei a ponto de ministrar a primeira aula tanto em português quanto em inglês na mesma semana para os alunos votarem no final daquela semana se eles preferiam manter o curso em português e inglês isso claro quando não existia aluno estrangeiro se houvesse algum aluno estrangeiro imediatamente o curso ia para inglês por motivos óbvios e eu ficava surpreendido que eu chegava a realizar essa votação antes e depois dessas duas aulas então no início do curso os alunos votavam para que ele permanecesse em português na língua nativa depois de ministrar a mesma aula em português e inglês eu fazia essa votação de novo e muitas vezes o estado dessa eleição mudava acho que todas as vezes que eu fiz esse recurso não foram muitas mas foi mais de uma com certeza ele mudou para os alunos talvez os alunos quebraram a ideia preconcebida de que eles não entenderiam nada porque as aulas de repente mudaram para inglês e eles preferiam as aulas em inglês e assim o curso continuava até o final em inglês com certas acomodações os alunos podiam fazer as provas tanto em português quanto em inglês podiam enviar perguntas e participar fazer perguntas em sala de aula também em português então eu tentava tornar o ambiente amigável mas isso foi muito útil porque quando eu enviei minha candidatura eu pude comprovar a proficiência em ministrar disciplina uma disciplina em inglês o que obviamente faz uma diferença enorme do ponto de vista formal e também faz uma diferença enorme quando você é convidado para famigerada entrevista pessoalmente onde você dá uma palestra e conversa com seus futuros colegas e você precisa ter habilidade de comunicação bem treinada não é só uma questão de conhecer a sua área de pesquisa mas também de expressar a dominância desses conceitos para que você tenha um desempenho convincente então foi fundamental eu não pensei que seria mas foi absolutamente fundamental hoje eu trabalho exclusivamente em inglês a universidade aqui opera em inglês tem alguns poucos pedacinhos da universidade onde o dinamarquês é mais forte mas a gente sempre eu estou fazendo aula de dinamarquês também para tentar pegar o jeito mas a gente sempre vai no Google Translate ali pede ajuda de um colega para revisar um texto a cá e continua e consegue sobreviver vamos chegando então ao final da nossa entrevista e aí eu quero perguntar se você tem alguma indicação de algum livro série podcast qualquer coisa que pode ou não ser da nossa área para que seja interessante para os nossos ouvintes eu fiz uma listinha aqui que já esperava de certa forma essa pergunta então fiz uma lista por tema assim então livros um livro que sempre me perguntam a recomendação de leitura eu sempre cito 1984 do George Orwell que eu entendo ser um livro atemporal no sentido que isso aplica a qualquer etapa da história humana foi escrito em 1948 não em 1984 como talvez a intuição fosse indicar e é um livro absolutamente visionário mais atual do que nunca leiam fala sobre tecnologia de certa forma fala sobre vigilância fala sobre governos fala sobre autoritarismo fala sobre temas muito atuais infelizmente do ponto de vista técnico eu gosto muito dos livros do Simon Sim que eu li em certa época da vida que escreve sobre ciência popular então tem uma série de livros sobre matemática e segurança e criptografia que são muito interessantes dois em particular são o último teorema de Fermat quanto a história fascinante de como o teorema foi provado e também o livro dos códigos que conta um pouco da história da criptografia como atividade humana então é bem acessível é muito interessante não é matemático e natureza muito mais um relato histórico do que técnico necessariamente de essas são as minhas recomendações de livros eu não tenho muito tempo para assistir ou escutar podcasts mas um que eu participei em algumas ocasiões gostei muito é o Segurança Legal do Vinícius e do Guilherme que trabalham são advogados que trabalham na área do direito digital aqui no Brasil novamente muito é uma área franca do desenvolvimento depois da aprovação da lei de proteção de dados pessoais do marco civil já era anteriormente talvez esses desenvolvimentos sejam até resultados disso e também o Computer File que é um clássico não é exatamente um podcast é um canal no YouTube mas tem muitas coisas interessantes sobre computação matemática e é um ótimo canal de divulgação científica filme Citizen Four é um clássico moderno a meu ver vencedor do Oscar e também conta com 1984 ali faz uma duplinha vencedora de como funciona o capitalismo vigilância e como tecnologia é abusada nos dias atuais para fins distintos do que originalmente concebida eu resisto a recomendar o jogo da imitação porque ele é super cheio de repleto de erros quanto a personalidade do Turing então se você for assistir o jogo da imitação como uma fonte de conhecimento eu recomendo assistir o filme e ler sobre as inacuraças técnicas sobre os personagens imediatamente após assistir o filme porque são muitas que eu acho que desfiguram um pouco aspectos da história que são importantes e eu não sou um eu não assisto séries frequentemente eu também não acho muito tempo para isso mas eu assisti Mr. Robert pelo menos algumas das primeiras temporadas e também claro que eu estou recomendando recursos que tem a ver com computação ou com segurança em particular acho que faz mais sentido mas nessas primeiras temporadas tinham vários relatos de ataques ou concepções no próprio roteiro da série que tratavam temas técnicos em segurança computacional de maneira precisa não talvez da maneira mais realista possível porque é uma série de ficção mas pelo menos de uma maneira plausível muito diferente do típico material que se vê saindo de Hollywood como se eu assassinam a área inteira em poucos minutos de duração então era uma série que tinha uma série de consultores inclusive trabalhando para tentar dar um aspecto de plausibilidade para alguns dos eventos da série então foram essas as indicações que eu compilei essas concentradas na área de computação na minha área de pesquisa em particular obrigado eu vou deixar na descrição do episódio seu twitter que é arroba dfaranha sua página e tem mais algum outro site onde as pessoas possam saber mais sobre você tem meu site pessoal na universidade mas eu acredito que ele pode ser facilmente atingido a partir da conta no twitter na minha página no twitter então talvez aqui seja o ponto de entrada e meu site pessoal é basicamente um conjunto de temas de pesquisa e arquivamento dos artigos publicados então não diria que ele seria o lugar mais interessante para alguém e alguns materiais didáticos de disciplinas anteriores talvez não seja o lugar mais interessante da internet para se visitar mas eu uso mais para arquivar material bem para quem quiser saber mais sobre a área e possivelmente fazer um doutorado aí com você é um lugar bem interessante mas esse é um subconjunto muito pequeno da população temos que reconhecer para terminar existe alguma coisa que você gostaria de falar que não foi abordado alguém que você queira agradecer não do ponto de vista técnico acho que a gente já falou muito sobre isso minha esposa não vai escutar esse podcast acho que nunca mas eu poderia agradecer a ela em especial minha família talvez porque esse esse período de transição de transição foi não foi o mais fácil das nossas vidas e eu acho que ela teve uma contribuição obviamente fundamental em manter as coisas sempre num bom espírito manter as coisas razoáveis mas eu me preocupo demais com tudo eu carrego o peso do mundo sobre as costas às vezes e eu sempre encontrei nela alguém que me manteve calmo falou não as coisas vão dar certo então a gente passou por uma mudança de país a adoção de um filho que tem seus desafios para uma cultura que a gente não não conhecia antes além de podcast da internet um livro ou outro onde a cultura é muito estereotipada e é de certa forma há diferenças quando você passa a morar no lugar e observar como ela funciona no dia a dia e eu acho que ela foi um porto seguro muito importante nessa fase de transição então se minha esposa um dia assistir eu gostaria de agradecer a ela ótimo e enquanto a gente está conversando aqui surgiu uma pergunta no twitter de um perfil chamado teljf que ele tinha feito uma pergunta criptografada eu não tinha entendido aí ele disse olha não é um cipher simples não sei mas a pergunta dele é quais são os problemas de pesquisa em criptografia mais relevantes ou mais na moda atualmente e o que ele recomenda a alguém interessado em seguir pesquisa nesta área ótimo talvez o problema mais popular agora mesmo tem um esforço gigantesco da comunidade inteira na área de criptografia é como proteger algoritmos criptográficos de computadores quânticos então boa parte da criptografia utilizada atualmente ou padronizada para uso comercial na indústria é baseada em problemas de teoria dos números curvas elípticas faturação de números inteiros grandes e por aí vai e todos esses problemas são solúveis de maneira eficiente por um computador quântico e evidentemente quando o primeiro computador quântico for desenvolvido de escala suficiente não vai sair na página não necessariamente vai sair na página de frente de um grande jornal e provavelmente vai ser desenvolvido em segredo no subsolo de uma agência de inteligência para fins não muito democráticos é assim que desenvolvimentos na área de criptografia aconteceram ao longo do tempo nesse caso na área de criptoanálise de como quebrar códigos utilizados por outras instituições outros países então a comunidade de criptografia se organizou há um bom tempo para tentar descobrir que algoritmos que alternativas aos algoritmos considerados convencionais podem oferecer resistência a poder computacional quântico alguém que tem um computador quântico de tamanho razoável pode resolver esses problemas de maneira eficiente então tem uma série de algoritmos criptográficos baseados em outros problemas muitos deles em pedifícios que se esperaria que fosse natural mas não foi assim que a área se desenvolveu então baseado em problemas em códigos em reticulados em isogenias de cores elípticas mapas entre cores elípticas que parecem oferecer resistência contra computadores quânticos há um processo de padronização uma espécie de competição conduzida pelo governo americano agora mesmo que é um processo civil uma agência civil do governo americano que conduz mas é um processo público porque são pesquisadores do mundo todo que inscrevem seus candidatos que oferece muitos desafios interessantes para o universo de pesquisa tanto você tentar quebrar algoritmos que lá estão quanto você tentar torná-los mais eficientes quanto você tentar tornar implementações desses algoritmos seguras na presença de vazamento de informação na plataforma alvo onde o algoritmo está sendo executado então eu diria que a família a classe de problemas na chamada computação pós-quântica ou segura contra computadores quânticos é o tema da moda tem outros temas que circulam em volta que são interessantes também mas talvez apareçam de maneira desproporcional na cobertura jornalística que é sempre blockchain criptomoedas que tem seu interesse obviamente tem uma parte da comunidade um subconjunto expressivo da comunidade trabalhando nesses temas mas eu não considero tão fundamentais quanto proteger criptografia no longo prazo especialmente se você assine criptografia como criptografia moderna como uma maneira de você exercer sua cidadania criptografia não é mais uma curiosidade matemática é uma maneira de você proteger de governos autoridades que exerçam poder de maneira de maneira abusiva proteger sua privacidade apagar seus rastros na internet se assim você desejar se comunicar em segredo com pessoas do outro lado do planeta assim sem sofrer vigilância então criptografia deixou há muito tempo de ser uma curiosidade matemática hoje ela está emaranhada na vida cotidiana e por que não a fermenta para se garantir direitos civis muito bom então quem tiver mais interesse eu vou sugerir também que procure por Diego Aranha na internet tem muito material já de sua atuação passada inclusive entrevistas longas no youtube e para terminar eu queria agradecer muito obrigado Diego foi um prazer conversar com você eu que agradeço novamente a possibilidade de participar é sempre um prazer conversar contigo Adolfo espero que nos encontremos em breve em algum lugar com baixos índices de infecção tá bom espero também um abraço um abraço tenha um bom dia bom dia